Apesar de saber que meras palavras nunca seriam capazes de transmitir a você o tamanho da gratidão que tem em meu peito, quero de forma singela falar do carinho que tenho por sua pessoa e agradecer por tudo que já fizeste por mim, pelo quanto você contribuiu para que eu crescesse e olhasse o mundo de uma forma mais carinhosa. E é por isso que em todas as noites peço ao Senhor que lhe dê esperança para que continue seu caminho com o coração repleto de bondade. Pois é esta bondade que fez com que você conquistasse o meu respeito e a minha amizade. Peço ainda que ele afaste de sua alma a tristeza, fortalecendo você com a divina fé. Tenho certeza de que o meu carinho não é em vão. Em cada palavra que digo tem um forte motivo, pois uma simples pessoa se fez especial pela imensidão de sua generosidade. A minha maior vontade agora é envolver-te num abraço e transmitir a você toda a felicidade do mundo, todo o carinho inexistente, toda a paz espiritual que você precisa. Mas neste momento, fique apenas com o meu muito obrigado e com essa mensagem de carinho que tenho por você. Que Deus ilumine os seus passos e te faça eternamente feliz porque você merece. Apesar de saber que meras palavras nunca seriam capazes de transmitir a você o tamanho da gratidão que tem em meu peito, quero de forma singela falar do carinho que tenho por sua pessoa e agradecer por tudo que já fizeste por mim, pelo quanto você contribuiu para que eu crescesse e olhasse o mundo de uma forma mais carinhosa. e é por isso que em todas as noites peço ao Senhor que lhe dê esperança.